Qual está? A da mamãe? A sua mamãe? Minha! Minha! Olá! Quantos? Quantos? 120 pessoas? Ok, ok, vamos arrumar. Não, 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 isso é meu dia de nascimento. Vipchar. Um grande baixa. Um balcão com terras. Para que eu saibaia. Comprar uma cerveja. Comprar uma cerveja. Aqui é um filho de Nikolkina. Olha aí, tem pegada! Em esmerizão? Em esmerizão! Em esmerizão? Isso é milion자? Neste minuto é de 50. Olha, olha, olha. Eu coloquei piensão aqui. Entendi. Não, 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 não. No, não, não. Estes aqui, você tem um fã. Eu não tenho nenhum. Não, não tia coisa assim na minha. Isso é super-moguoso. Eu me pergunto, mas a discoteca já terminou e a feita. Mas, se não, não! Então, vamos lá. Diga-se, diga-se. Diga-se. Você está, vamos lá em Holanda. Eu vou lá no finalizar na Ibiza. Estrela vai lá! Olá! No prazer! Eu vim aqui! Sim, claro! Eu já pisei na caça! Sim, sim, vou lá! A carne é um alívio A carne é um alívio A carne é um alívio É... 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 Entitido... Novo... É... Ela o ar, por favor, Então eu me deixei, me deixei de estar em frente ao meu irmão. Não é assim. Mas por quê? Eu saí de ser um riscoço, eu estava em chão, eu estava muito ruim, eu estava muito triste, eu já estava 300 vezes por ter um veterinário, eu estava em chão, eu estava em chão. Eu estava em chão, eu estava em chão. Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos! Eu quero pegar os olhos. Não, não, você precisa de câmera e ofstecer. Ela disse que estava falando assim, o Espírito está saindo. Ei, o Espírito está saindo. Tudo bem, o Espírito está saindo. Não! Não, não. Sim. Não! Você está me enviando e você procura decidir ir. E você acha que está, você está. Sim, você está em todo o tempo. E você está em uma toma, você precisa ir para lá. Você está em casa. Você está em casa. Não, não. Sputniku hodit. Bude bez vso.